O GTA San Andreas tem muitos NPCs curiosos, alguns NPCs um tanto estranhos que ficam falando coisas esquisitas no game e também você encontra NPCs inspirados em personalidades da vida real. Tem o famoso NPC que é inspirado no filme Boys in the Hood, outro NPC que lembra muito Kurt Cobain, outro que lembra muito Elvis Presley, enfim, o mundo dos NPCs do GTA San Andreas é praticamente um mundo à parte do game. Hoje eu queria fazer um vídeo mostrando os NPCs mais estranhos e curiosos do jogo, e quando eu digo estranho, é estranho em qualquer sentido que você imaginar. Pode ser um NPC que fale algumas coisas esquisitas, alguns que meio que quebram a lógica do game ou que não fazem muito sentido. Enfim, o vídeo tá bem legal. E se você gosta desse tipo de vídeo, galera, não esquece de deixar o like monstro, porque o vídeo tá muito da hora, tá? Escritor gigatônico já tá ligado, já chega no like, monstruoso. E se você é novo, mano, tem um botãozão vermelho aí embaixo, inscreva-se no canal pra você sempre ser notificado quando tem vídeo novo, fechou? E bora lá. Vocês sabiam que é possível encontrar a mãe do CJ no GTA San Andreas? E viva! Pra quem não sabe disso daqui ou nunca parou pra reparar ou observar, parece mentira, né? Mas sim, é possível encontrar a Beverly Johnson andando pelas ruas de Los Santos, inclusive ouvia a voz dela. Quer dizer, o modelo da Beverly Johnson, né? Da mãe do CJ. Você não acredita em mim? Acho que eu tô viajando? Então olha aí a mãe do CJ andando pelas ruas de Los Santos. Olha que coisa absurda. E pra quem ainda está duvidando, tá aqui uma comparação da mãe do CJ do retrato lá, né? Que tá na mesa da casa do CJ e a NPC. Não restam nenhuma dúvidas que é o mesmo modelo. GTA San Andreas é um jogo tão louco e absurdo que simplesmente coloca uma das personagens mais importantes pra história do game, que é um dos motivos do acontecimento do jogo, como o NPC whatever do game. Pra quem nunca reparou que era a mãe do CJ, porque você provavelmente deve ter deparado com esse NPC, tá? Ela geralmente fica andando nos lugares mais ricos de Los Santos. Se você ir naquela parte mais rica, mais abastada de Los Santos, onde tem aquelas lojas caras e tal, é muito provável que você encontre ela sem procurar muito. Ué, peraí, será que ela abandonou a Grove Street e ficou rica? Se não me falha a memória, é o único personagem importante do game que é usado como NPC aleatório. O reaproveitamento de NPCs do GTA San Andreas é uma coisa absurda, né? A Rockstar decidiu usar um NPC qualquer pra ser a mãe do CJ, ou colocou a mãe do CJ pra ser um NPC qualquer no jogo. Qual será que veio primeiro, né? Qual é o palpite de vocês? É um NPC que simplesmente quebra muito a lógica do game. Não que GTA San Andreas seja um jogo muito lógico, né? Mas isso aqui é meio absurdo. Imagina isso em um jogo moderno, tipo, você encontrar lá no GTA V o Lester ou o Martin Madrazo andando pelas ruas de Los Santos. E tipo assim, não apenas um, vários Martin Madrazo, né? O tipo de coisa que não passaria batido em jogos de hoje em dia, mas passou batido no GTA San Andreas. Inclusive, eu já li conversas, né? Teorias aí da galera, palpites e tal, de que se a mãe do CJ é um dos NPCs do jogo, existem algumas teorias que algum outro NPC pode ser algum personagem importante da história, da parte da história que nunca apareceu. Muito louco, né? Outro NPC bastante curioso do GTA San Andreas é o Palhaço. O Palhaço é considerado um dos NPCs mais raros e difíceis de encontrar do game. E isso acontece porque ele dirige o Mr. Rupee, que é uma van que vende sorvetes e essa van é muito difícil de dar em spawn. Pelo que eu pesquisei, ela geralmente spawna próximo a praias e não é muito fácil de aparecer. Eu mesmo vi ela bem poucas vezes no jogo normal, sem fazer código, nada, né? Só jogando normalmente e tal. E se eu não me engano, eu já vi também essa van em Las Venturas, bem lá no norte, mas posso estar falando besteira. O legal é que o Palhaço é um NPC bem diferentão, né? De certa forma, por ele ser um palhaço, ele se destaca do resto do game e me parece que ele também não tem diálogo. Todas as vezes que eu interagi com ele, eu nunca vi ele falar nada e tal. É um NPC que a primeira vez que você vê, ele chama a sua atenção, sabe? Pô, é um palhaço, mano. E vendendo sorvete, olha que coisa absurda. É um NPC bastante engraçado também. Tem gente que até hoje não sabe da existência desse palhaço no jogo. Outro NPC muito estranho, que eu inclusive já falei sobre aqui no canal, é o famoso Cara do Sobretudo. Esse aqui, inclusive, é um dos NPCs usados nas lendas do GTA San Andreas, porque ele fala umas paradas muito estranhas, né? Do tipo, eles estão nos vendo, eles sabem, eles não sei das quantas, né? Tem uns diálogos muito esquisitos, mas não é apenas o diálogo, né? A aparência dele é meio sinistrona, com esse sobretudo, esse chapéu preto. E se não bastasse tudo isso, ele geralmente spawna ali nos arredores daquelas vilas pequenas do deserto do game e tal. Principalmente perto daquela onde tem o... aquele radiotelescópio gigante, né? Não deixa de ser um NPC muito sinistro, é um dos mais famosos do game. Cara do Epsilonismo, esse eu também já falei sobre ele. Naquele que é um dos vídeos mais famosos do canal da Caminhonete Vermelha, quem que lembra, né? Mas eu acho que é interessante comentar aqui, esse também é, na minha opinião, um dos NPCs mais curiosos do game. Eu sempre falei aqui no canal que eu acredito que o Epsilonismo era pra ter sido mais presente no game. Mas isso é só uma teoria, um palpite meu, né? Inclusive, quem lembra do famoso vídeo lá que eu fiz no canal? E um dos vestígios dessa presença do Epsilonismo é justamente o NPC Epsilonista. Que carrega uma mochila azul e fala coisas do Epsilonismo, te convida pro Epsilonismo. E tem essa aparência aí de cara que faz trilhas e tal. Que é um NPC que aparece em alguns lugares estratégicos do game. O lugar que ele pode ser encontrado de forma mais facilmente é nos arredores do observatório do game. É muito fácil você encontrar ele lá. Quase sempre dá spawn lá, mas também aparece hora ou outra em outras partes do jogo. Hoje eu já vi ele na praia, em outros lugares, enfim. Não é um NPC raro, mas é um NPC muito estranho e curioso. Essa daqui é uma NPC que vários inscritos já pediram pra eu comentar sobre ela e tal. Que é esta mina aqui. Essa é uma mina que fala muitas coisas estranhas e muitas coisas desconectas, né? Ela também tem algumas falas sobre aliens e um monte de coisa meio louca. E ela aparentemente é uma NPC meio triste, né? Ela fala umas paradas sinistras. É uma NPC bastante curiosa. O que dá a entender é que ela é uma NPC meio depressiva, né? E tem uma banda e diz que fala com aliens. Enfim, ela tem um diálogo bem extenso, muito louco. Uma coisa que eu observei no GTA San Andreas é que muitos NPCs têm praticamente uma história, né? Se você ficar escutando eles falando, você fica sabendo um monte de coisa detalhada sobre a vida deles, o que eles gostam. Muitos de uma forma meio zoeira. E eu imagino que é uma coisa exclusiva do GTA San Andreas, né? Os outros GTAs não tem muito disso. Muito louco, né? Bom, tem uma conversa aí da galera que existe também um NPC do jogo que sabe que o GTA San Andreas é um jogo, né? Um inscrito disse ter encontrado ele uma vez. Eu acho que eu até falei sobre ele no Segredo Gigatônico. Eu, sinceramente, não sei se é lenda ou se ele realmente existe. Que é um NPC que fica falando que sabe que é um jogo, eles estão brincando com a gente, alguma coisa nesse sentido. Só que eu nunca achei esse NPC, não sei se é real. E vou deixar aí pra vocês comentarem e tal, se vocês já encontraram esse NPC ou se vocês sabem de alguma coisa. Beleza? Bom, galera, antes de terminar o vídeo, eu queria recomendar pra vocês o Mundo Gigatônico. Eu fiz um vídeo lá, galera, que o pessoal gostou bastante fazendo um vídeo no estilo antigo, né? Estilo GTA San Andreas de 2008. E a galera curtiu pra caramba. Pegou muito comentário. A galera tá comentando como se o vídeo fosse antigo mesmo. O primeiro mistério é o mistério do pé grande do Bigfoot. Eles falaram que tem, né? É só se vir nessa floresta. E aí você tem que procurar o Bigfoot. Tem umas imagens que acharam o Bigfoot. Inclusive, teve gente que realmente achou que o vídeo era muito antigo. E não, galera. O vídeo eu gravei essa semana mesmo, né? Só fiz algumas coisas pra parecer antigo e tal. Uma homenagem àquela época, né? Quem quiser dar uma olhada, tá aí na descrição, tá? E eu provavelmente vou fazer mais alguns vídeos nesse estilo aí e tal. Jogando GTA San Andreas e outros jogos. Como se fosse o YouTube das antigas, tá ligado? Tipo 2008, 2009. Eu acho que vai ser bem legal. Dá uma olhadinha lá. Se vocês gostarem do canal lá, se inscrevam, fechou? Bom, pessoal. É isso. Muito obrigado. Sucesso, abraço e até mais. E aí